Aúl! Dona Nadir Souza, comentarista aqui número 1. Muito boa tarde, Dona Nadir. Qual a sua expectativa para esse jogo das quartas de final entre Aliança e Poço de Calda? Bom, boa tarde. A minha expectativa é que a Aliança vença de forma tranquila, né? Para que amanhã eles possam estar disputando a final inteiros. E você acha que a Aliança tem algum favoritismo? Por que classificou em primeiro do seu grupo e vai jogar contra o segundo colocado do seu grupo? Ou você acha que nessa fase as coisas se igualam? Com certeza as coisas se igualam. Eu espero que seja uma grande partida e que vença o melhor. Com certeza. Muito obrigado, Dona Nadir. Daqui a pouco entrevistaremos o Vitor Lima. Muito boa tarde a todos. Estamos aqui mais uma vez. Agora pelas quartas de final dessa quinta Copa de Futebol Infantil da cidade de Guará, onde a categoria sub-15 da Escola de Futebol Aliança, Aliança Futebol Clube, estará jogando contra a equipe de Poços de Calda, a equipe mineira, mais conhecida também como Vulcãozinho. Para vocês estarem conhecendo de forma detalhada a escalação de ambas as equipes. Bola em jogo aqui nesta tarde, posse de bola com a equipe do Vulcãozinho, recuperada pelo volante Gustavo. Infelizmente colocou a mão na bola e o árbitro assim de perto marcou. Bola parada para a equipe do Vulcãozinho. Totalmente do outro lado, lado esquerdo, posse de bola novamente com a equipe do Aliança, onde o zagueiro da equipe do Aliança, Igor, acaba de sofrer uma falta do meio atacante, camisa 10 da equipe do Vulcãozinho, o Jonathan. Apesar de estarmos nesse primeiro minuto, primeiros instantes aqui dessa partida, envolvendo essas duas equipes pelas quartas de final. Esse princípio de jogo parece um pouco nervoso e já, mesmo nesse início, estaremos tendo a participação da nossa comentarista, Nadir. O que você, Nadir, nesse primeiro instante está achando desse jogo? Olha, é um jogo com muita marcação, as duas equipes tentando a posse da bola, mas ainda é muito cedo para termos assim uma definição total. Agora um ataque do número 10 do Vulcãozinho. Um lance muito perigoso e quase o camisa número 10. Jonathan abre o placar aqui na cidade de São Joaquim da Barra. A equipe, um jogo com a Nadir. Atenção, bola jogada. Bola com o Prestes. Bela bola para o lateral direito, de forma surpreendida. Atenção, bela jogada. Pode ser agora. Atenção. Sofre falta, mas o árbitro entende que não foi falta. Atenção, Prestes com a bola. Bateu e faz a defesa com uma certa tranquilidade o goleiro da equipe de posse de caudas. Se posiciona o goleirão Gabriel da equipe de posse de cauda. Bate o balão para frente. A bola atravessa ao meio campo. Fura o zagueiro. Atenção, vai o atacante. Gleison com a bola. Faz a jogada. Bela jogada. Corta por dentro. Atenção. Lance perigoso para fora. A bola. Nesses primeiros minutos, porque é um jogo agora, como já falamos, essa ansiedade, esse nervosismo, nesses primeiros instantes, que acaba sendo natural e também considerado normal nessa categoria e nessa idade. A bola, Fernando. Toma distância, Fernando. Bate forte essa bola, Fernando. Belo lançamento. Tira o zagueirão da equipe do Vulcãozinho. Prestes, põe no chão. Toca para Fabrício. Fabrício devolve para Prestes. Atenção. Bateu. Danilo. Sobrou. Bateu. E a bola foi dividida. Bola nas mãos do goleirão da equipe de Poços de Calda. Chuta forte, mas muito por cima do gol. E apenas tiro de meta para a equipe do Vulcãozinho. E volta, Iago. E ainda acaba sofrendo a falta. Está um pouco nervoso, sofrendo alguns lances de ataque. Equilibrou. E agora até leva uma pequena vantagem sobre a equipe do Vulcãozinho. Um pouco mais com posse de bola. E um pouco mais organizada. E onde quase agora um belo cruzamento da direita do Fernando. E o camisa número 6, Iago, aparece no segundo pau. Mete a testa na bola. Mas ela vai por cima. Quase, quase. Abre o placar aqui na cidade. Nesta tarde aqui em São Joaquim da Barra. Pela direita. Onde é a sua. Podemos analisar sim também. Podemos perceber que é a sua especialidade. Bola agora um contra-ataque da equipe do Vulcãozinho. Mas tudo tranquilo. Bola nas mãos do goleirão Lucas. Que acaba de bater o balão. Bola vem ao meio campo. Fábio. Atenção, Fábio. Bela bola para Fabrício. Atenção, Fabrício. Bela bola para Prestes. Atenção. Pode ser. Prestes. Avança. Bateu. Bela defesa do goleirão Gabriel da equipe do Vulcãozinho. Da equipe do Aliança. Bola alçada na área. Escanteio cobrado. Atenção, Prestes. Atenção. Bateu o zagueirão. O zagueirão Matheus. E a bola foi para fora. Atenção valorizada. Logicamente, rapidinho. Atenção, Atenção, Nadir. Belo lançamento para o Danilo. Atenção. Deu o chapéu Danilo. E bela defesa. Atenção. Lá vai. Bateu. Muito bem. Atenção. Passa perto essa bola. Bela cobrança. Da equipe do Vulcãozinho. E bota para a lateral. Mais um lateral aqui pelo lado esquerdo. Em favor da equipe do Aliança Futebol Clube. Cobrado com o Fábio. Põe no chão. Ganha do primeiro. Tenta sair do segundo. A bola sobra com o Danilo. Que nesse instante tem o seu pé de apoio tocado. E falta que favorece a equipe do Aliança Futebol Clube. Uma falta aqui pelo campo de ataque pelo lado esquerdo aqui do Aliança. Uma falta que se realmente treinado, se foi treinado com o treinador, juntamente com a comissão técnica, pode levar perigo para a equipe do setor defensivo. E para o goleirão Gabriel da equipe do Vulcãozinho. Camisa 10 com a bola. Prestes. Já gesticula para os seus companheiros. Pode ser que apareça, que saia realmente alguma jogada ensaiada. Atenção. Prestes. Bota essa bola na área. Atenção. Ninguém entra e a bola vai direto nas que já pega. E bate e realmente põe a bola em jogo, dando o balão. Sempre visando, como a nossa comentarista aqui frisou bem, destacou bem. Sempre visando, seja através do goleirão Gabriel ou dessa bola comprida. Visando o camisa número 10 Jonathan, que realmente é um bom jogador. Que começou a se destacar nos cinco primeiros minutos de jogo. Mas percebendo isso também, o treinador Carlinhos já arrumou esquema tático. Botou uma marcação ali mais de perto. Uma marcação especial em cima do camisa número 10. É o que eu disse. A equipe valorizando a posse de bola, ela vai preparar uma jogada que vai resultar em gol. Então, essa posse de bola, é importante que eles tenham sempre essa posse de bola. E o resto, para outra equipe, chutões, né? Exatamente. Quanto mais tem a posse de bola, mais chance de realmente estar finalizando. E consequentemente fazer o passe para Danilo. Vai devoltar, faz o passe curto, Danilo erra. Atenção. Bola com camisa 10. Atenção. É ele. Atenção. O jogador mais perigoso da equipe adversária. Atenção. Atenção. Ele, o árbitro, cai, se joga. O camisa 10, camisa número 10 Jonathan e o árbitro muito de perto. Eu acho que daqui ele marcou de forma acertada a tentativa de simulação do pênalti do camisa número 10 do que realmente a falta propriamente dita. E com a bola, Nenê, sai, faz o passe. Atenção. Daniel com a bola da equipe do Vulcãozinho. Bela bola aqui para o setor direito. Atenção. Gleison com a bola. E sai com bola e tudo. Camisa 9. Gleison da equipe do Vulcãozinho. Mais uma vez. Mais um tiro de meta para a equipe do Aliança. Nesse primeiro tempo de partida. Onde já estamos mais ou menos com 25 minutos terminando já. Indo para os instantes finais desse primeiro tempo. Praticamente onde nós já estamos nos descontos já desse primeiro tempo. De aqui Aliança 0. Vulcãozinho também 0. Atenção. Posse de bola novamente com a Aliança. Fabrício abre para a direita para o lateral Fernando que sempre aparece bem do lado direito. Alça essa bola na área. Fernanda. Bola muito comprida nas mãos do goleirão Gabriel. Daniel bate para Igor. Equipe do Vulcãozinho. Devolve para Daniel. Atenção, Daniel. Atenção. Bate no meio do gol. Uma bola não muito forte mas ela criou uma certa dificuldade e quicou. mas o goleirão Lucas também muito firme, muito seguro até aqui. Silva onde nesse exato instante o árbitro da partida encerra essa primeira etapa esse primeiro tempo de até aqui Aliança 0. Vulcãozinho também 0 da cidade de Poços de Caldas. Nadir, encerrando com o encerramento desse primeiro tempo mais uma vez queremos aqui a sua participação para que de uma forma bem breve, bem resumida. Qual o seu resumo e de forma resumida qual o seu análise o que você achou desse primeiro tempo de Aliança 0 e Vulcãozinho também 0? Bom, eu acho que o lado direito foi pouco acionado. O lateral direito está muito bem na partida e ele vai bem para o ataque. Então, eles insistiram muito jogar pelo meio com o número 11. Então, eu acho que ele está como a outra equipe deve ter visto essa equipe de Araraquara jogar então, ele está muito bem marcado. Então, eu acho que o caminho é jogar pela direita acionando bastante o número 2 que eu não me recordo o nome agora. Está bem ligada, bem atenta a nossa comentarista Nadir é continuar acionando então o lateral direito Fernando que além de marcar tem aparecido muito bem quando tem tido as oportunidades lá pelo lado direito e até algumas jogadas que levou ao perigo e de repente a Aliança poderia até ter aberto o placar pelo lado direito. É isso mesmo, né Nadir? Com certeza. É dessa forma que eu acho que eles vão estar chegando ao gol. Legal, muito obrigado a participação aqui da Nadir. Encerramos agora o nosso trabalho aqui na primeira etapa e dentro de alguns instantes voltaremos para esse segundo tempo até aqui a Aliança e Vulcãozinho da cidade de Poço de Calda 0 a 0. Dando bola em jogo começa o segundo tempo aqui no estádio municipal de São Joaquim da Barra bola no setor defensivo da equipe do Aliança bola com o Iago devolve para Gustavo lateral direito Fernando com a bola domina ergue a cabeça tenta um lançamento para Fabrício mas o volante da equipe do Vulcãozinho camisa número 7 o Vinícius antecipa e joga a bola para a lateral de forma muito interessante Fabrício joga na esquerda para Iago atenção Iago bela bola atenção pode ser agora Zagueirão e corta aquilo que poderia ser o primeiro gol o placar inaugurado aqui poderia inaugurar aqui o placar na cidade de São Joaquim da Barra primeira falta nesse segundo tempo em favor da equipe do Aliança apesar de ser uma falta ali da intermediária uns 10 metros mais ou menos para fora da área grande mas na bola atenção bate Fábio muito alto chega o Zagueirão e bola para frente e a bola vem no número 10 realmente Jonathan que é um jogador é o sem dúvida nenhuma é o atleta mais perigoso do meio campo para frente da equipe do Vulcãozinho tem que cober novamente atenção Fabrício leva melhor o Zagueirão Matheus disputa a bola atenção Fernando atenção Fernando faz pênalti no camisa número 10 Jonathan da equipe do Vulcãozinho espanou a bola e aí no mano a mano ficou o camisa número 10 ficou no mano o camisa número 10 o camisa número 9 aliás Clayson no mano a mano com Fernando onde acabou cometendo um pênalti atenção bola na marca de cal atenção autoriza o árbitro atenção bate o camisa número 10 e é gol e é gol é do camisa número 10 Jonathan ainda com a bola bola atenção contra-ataque é o camisa 10 atenção Lucas atenção Lucas o camisa número 10 atenção defende Lucas o Lucas ficou na dúvida sai não sai sai não sai e o time do Vulcãozinho como sempre explorando a velocidade a qualidade do camisa número 10 Jonathan e o Lucas acaba fazendo uma grande defesa que com certeza seria o segundo gol e as coisas ficariam muito mais difíceis para a equipe do Aliança bola em jogo posse de bola novamente com a equipe do Vulcãozinho outro lançamento atenção acompanha o zagueiro atenção cuidado bola para fora veja a bola espera opção de um companheiro joga para Gustavo atenção Gustavo faz o lançamento atenção o lateral direito Gabriel tira eles continuam jogando da mesma forma o que está acontecendo é que a equipe do Aliança está muito nervosa então precisa botar a bola no chão e jogar porque eles ainda estão bem na partida exatamente atenção Fábio bate muito bem na bola se posiciona Fábio os companheiros posicionados na área atenção Fábio os seus companheiros esperando a bola na área Danilo ali espera ali na marca do pênalti para entrar no primeiro pau Fábio faz um lançamento a bola vai no primeiro pau corta pelo zagueiro atenção Fernando sofre a falta está soltando a bola para as laterais então eu acho que que eles precisam apesar que ah perde o gol Danilo perde um gol feito agora para a equipe do Aliança enquanto a nossa comentarista analisava e comentava aqui onde ela falou que tinha que jogar mais pelas laterais uma bela jogada aqui com o Fernando lateral atenção toma distância Fernando ajeita a bola Fernando pode ser o último lance da partida os atletas da equipe do Vulcãozinho se jogam na área tenta atrapalhar o trabalho da arbitragem atenção Fernando bola muito boa tiro de meta para a equipe do Vulcãozinho acabou o jogo Vulcãozinho 1 Aliança 0 Vulcãozinho os atletas do Vulcãozinho comemoram a classificação porque realmente a equipe do Aliança fez uma primeira fase espetacular com certeza era um dos grandes favoritos ao título dessa categoria sub 15 a equipe do Aliança Futebol Clube e agora realmente com muita vibração comemora bastante os atletas da equipe do Vulcãozinho que com essa vitória de 1 a 0 sobre a equipe do Aliança Futebol Clube consegue a classificação para a próxima fase e consequentemente para a semifinal desta competição do Aliança do Aliança do Aliança do Aliança do Aliança do Aliança do Aliança